Domingo é dia de escolher os candidatos a prefeito e também a vereador. Mas é importante ficar atento para o que pode e o que não pode no dia da eleição. A Justiça Eleitoral tem orientações importantes para o cidadão e para os candidatos. Jogar santinhos pelo chão e fazer propaganda com caixas de som e alto-falantes é proibido no dia da eleição. Qualquer tipo de propaganda que não seja individual e silenciosa está vetada. Não é permitido nem mesmo se reunir em grupos com camisetas ou materiais de campanha de candidatos. E ainda tem a Lei Seca, que proíbe a venda, compra e o consumo público de bebidas alcoólicas, das 6 da manhã às 6 da tarde de domingo. A Polícia Militar estará de olho nas regras e na segurança. Em todos os locais de votação nós vamos estar com policiamento fixo, alguns locais com dois policiais, alguns locais com um e mais as viaturas que vão estar circulando para atendimento de chamadas em que houver necessidade. Para votar, só é preciso levar o título de eleitor ou um documento de identificação com foto. E quem não lembrar o local de votação vai poder fazer essa consulta por telefone. Esses telefones são exclusivos para os eleitores tirarem a informação do local de votação, que ele não sabendo. Não adianta ligar nas ondas eleitorais que os telefones não terão essa informação. Em Londrina, o telefone é o 3342-0167 ou 3357-3457. Outra opção é consultar o site www.tre-pr.jus.br Quem estiver fora da cidade onde vota pode fazer uma justificativa em qualquer local de votação, levando o título ou o documento com foto. No Paraná, também é possível justificar pela internet, no site do TRE, em até 60 dias após cada turno. Quem estiver no exterior tem 30 dias a contar do retorno ao país. Se a ausência for por motivo de doença, é preciso apresentar atestado médico. Eu vou justificar. Ah, geralmente vai nas escolas mesmo, né? E justifica, leva o título. Esse ano eu pretenderia ir votar lá na minha cidade, mas só que não dá. Daí eu vou justificar mesmo. Diante da urna, não pode usar o celular, muito menos tirar foto. A eleição acaba às 5 horas da tarde, pontualmente. Após as 5 horas, quem chegar depois desse horário, não há possibilidade de exercer o direito de voto, sendo que somente aqueles que já estão dentro do recinto receberão a senha e poderão votar até um pouco depois das 5, se houver necessidade. Londrina tem 353.314 eleitores. A votação será realizada em 135 locais. O maior deles é o campus Catuaí da Unopar. São oito candidatos a prefeito e 332 a vereador. Eu já sei onde eu vou votar, tudo. Já ainda não decidi para quem eu vou votar ainda. Que tem que esperar para decidir direito, né? Porque está meio difícil, né? Está tudo pronto. Estou pensando no candidato que eu vou votar. O certo, né? Não sei ainda no candidato que eu vou votar, não decidi. Já está certo. Espero que vença e faça o melhor, né? Porque é o que nós estamos precisando, né? Exatamente. São 7 horas e 56 minutos. Bem, então as dicas estão dadas. Lembrando que no domingo da eleição, a TV Tarobá, desde as primeiras horas do dia, a nossa equipe de jornalismo estará praticamente inteira de plantão. Inteira. Não é plantão em casa, não, viu? Para na segunda-feira informar, não. É aqui na TV mesmo. Nas ruas, ouvindo, entrevistando. Flashes ao longo de todo o dia na programação da TV Tarobá. Quer saber o que está acontecendo nas eleições aqui na nossa região? TV Tarobá sintonizada no domingão do começo ao fim do dia. Começo ao fim do dia. Então, ao longo de todo o dia, os flashes com informações. No final da tarde, quando encerra o período de votação, às 5 horas, nós começamos, então, em torno disso, um programa especial de apuração. Fernando Brevillere, conscientista político. Eu também estarei aqui municiando de informações com dados da apuração voto a voto. Voto a voto a prefeito da nossa cidade de Londrina, prefeitos da região. Os vereadores, como fica o cenário político. Então, tudo isso, especialmente aqui na TV Tarobá. A emissora com a maior programação local estará nessas eleições de corpo e alma para que você possa ficar bem informado, tá?